Mais um resultado negativo para o Cruzeiro, que termina a rodada a 4 pontos da zona de rebaixamento. O time que não conseguiu vencer a fraca equipe do Cuiabá na temporada de 2023. Vai vencer o Flamengo no próximo jogo? Vai vencer o Clássico contra o Atlético fora de casa? Vocês acham que isso vai acontecer? E o pior, parece que cada partida que se passa do Cruzeiro fica cada vez pior. O Zé Ricardo tirou dois garotos das categorias de base da final da Copa do Brasil Sub-20. Para os moleques ficarem esquentando o banco. Para o Nicão, que matou praticamente todas as jogadas do Cruzeiro. O Vital, que nunca estreou com a camisa celeste e sempre recebe oportunidades. Que para o Paulo Vitor, que nos últimos cinco anos deve ter feito três gols na sua carreira. Inacreditável! Quanto mais o Cruzeiro treina, pior o nosso time fica. E parece que o Zé Ricardo não tem um esquema de jogo, gente. Eu olhava para o time do Cuiabá e nas poucas vezes que eles subiam, os volantes infiltravam. Tinha uma quantidade de gente na área para atrapalhar a defesa do Cruzeiro. Agora a gente olhava quando os laterais do Cruzeiro chegavam na beirada, só tinha o Nicão dentro da área. A gente não tinha uma infiltração dos pontas ali entrando nas costas dos laterais. A gente não via um volante tentando entrar na área. O Cruzeiro não deu trabalho para o Walter. E a gente sabe que o time do Cruzeiro é ruim, mas o treinador também não está ajudando. Agora família, eu vou colocar aqui na tela para vocês as palavras do Felipe Machado. Palavras que me indignaram, porque mostra do Felipe Machado uma certa satisfação com o resultado do Cruzeiro. Ele sai e fala, olha, o resultado aqui contra o Cuiabá não é um resultado ruim, não, gente. É péssimo. Nas circunstâncias, nos últimos jogos que o Cruzeiro tem enfrentado, o Cuiabá era uma oportunidade. O América era uma oportunidade. O Corinthians era uma oportunidade clara para o Cruzeiro e foi desperdiçado. O Cruzeiro corre seríssimos riscos de ir para a segunda divisão. Acorda, gente. Para com esse pensamento de Sul-Americana, de Libertadores. O Cruzeiro está em outra realidade. Eu vou colocar na tela para vocês as palavras do volante Felipe Machado. Pelo clima também, é muito difícil. Se a gente não ficar com a bola, a gente fica correndo atrás e isso dificulta o nosso jogo. Mas acho que a gente fez um bom jogo. Levar o empate daqui não é uma coisa ruim. Lógico que a gente queria a vitória, a gente buscou a vitória até o último minuto. Mas está de bom tamanho. Agora é continuar trabalhando aí que semana que vem a gente tem um grande jogo aí e tentar conseguir a vitória. Machado. Você está aqui desde o ano passado e até é bom para você responder. Em alguns momentos, você acha que a torcida pega um pouco pesado com você em termos de algumas críticas excessivas? Até pela vontade que você sempre mostra dentro de campo. Você acha que às vezes o torcedor passa um pouquinho da dose em relação a você? O torcedor tem todo o direito de criticar. A gente está jogando em um grande clube. Se você não quer crítica, não quer ouvir crítica, você não pode jogar em equipe da grandeza do Cruzeiro. Eu procuro trabalhar no dia a dia. Como você falou, em se doar, em se entregar, isso daí é o mínimo que a gente tem que fazer. E críticas sempre vão existir. Pegar as críticas construtivas e trabalhar em cima disso para minimizar os meus erros dentro do campo. Acho que hoje a gente fez um bom jogo com a equipe em geral e todo mundo se dedicou. Empenho não falta. A gente se entrega em todo jogo. Claro que nem em todo jogo a gente vai vencer, mas a gente busca a vitória. Até o último minuto a gente se entrega. Como eu falei, continuar trabalhando e ouvir as críticas aqui de dentro. O que a gente tem para trabalhar em cima, crítica construtiva, trabalhar em cima disso para a gente conseguir as vitórias. Obrigado. Machado, rapidinho aqui. Nós vamos fazer essa necessidade de correr rápido para hora nenhuma brigar contra o rebaixamento? A gente está tranquilo. Como eu falei, a gente tem que trabalhar olhando para cima. A gente, lógico que as equipes de baixo estão vencendo. Mas a gente está buscando essa vaga aí na Sul-Americana, um campeonato sul-americano ano que vem. A gente vem de uma Série B, de uma Série B que a gente foi difícil, como muitos falavam aí. Uma das maiores Série B de todos os tempos, com grandes clubes, com vários campeões brasileiros. A gente conseguiu distanciar. Conseguiu acesso com... Tem jogo fácil. A gente vê equipes lá de baixo. O Goiás jogou contra o Botafogo, que é o líder do campeonato disparado. Fez um baita jogo lá no Rio. Então, não tem jogo fácil. A gente tem que continuar trabalhando, como eu falei, para buscar as vitórias. Aí, está aí. Agora, família, eu vou colocar também na tela para vocês as palavras do Matheus Vital. Meio atacante do Cruzeiro que concedeu a entrevista para o Samuel Venance, e também para a galera da rádio Tatiaia, após a partida do Cruzeiro. É outro, né, que vive no mundo da lua. O Vital, gente, o Vital. Se o Vital é jogador de futebol, eu sou astronauta. O Vital não faz nada dentro de campo. É impressionante. É um mau gasto que o Cruzeiro tem. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do Matheus Vital. Jogo, porque é uma sequência difícil, né? Agora é Flamengo, depois tem Clássico contra Atlético, depois tem Bahia. Que outubro é esse pesado, né? É, a gente sabe. E olhando para o contexto geral, a tabela também precisa dos resultados. É inevitável. A gente sabe da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. Ainda mais agora, ter uma sequência muito difícil contra times. Vamos pegar o Flamengo, que time que disputa lá em cima. Vamos ter o Clássico contra o Atlético. Então, assim, é uma sequência um pouco pesada, mas a gente tem que pensar jogo a jogo. Pensar em fazer o nosso, fazer bons jogos, para que a gente possa ficar mais próximo do resultado positivo. Para te liberar, qual o recado que você passa para o torcedor que está preocupado aí com essa situação do Cruzeiro em meio de tabela? Você é um cara que sempre para. Independentemente se ganhou ou perdeu, você é um cara que vem aqui e fala. O que você falaria para o torcedor? Continuar acreditando, cara. Aqui nunca faltou confiança no grupo. Então, eu pedi a confiança aí, pelo menos nessa reta final aí. Para que a gente continue apoiando, desapoiando, não está faltando apoio. Para que a gente possa conseguir corresponder do campo. Esse é o nosso objetivo. E sair dessa situação mais rápido possível, que a gente não merece estar aqui não. Bom retorno. Valeu, obrigado. E antes do início desta partida, o Cruzeiro recebeu a notícia de que o atacante Gilberto teria sido afastado. Cara, isso aí pegou todo mundo de surpresa. E teria sido uma atitude do jogador durante os treinamentos. A gente sabe que o Gilberto não foi para a balada, não foi suspenso por nada assim em questão de disciplina. Mas parece que o Gilberto estava muito desanimado no dia a dia. E para jogar no Cruzeiro, o cara tem que estar ligado no 220. Não é o que acontecia com o Gilberto. Um a menos. Um a menos. Eu vou falar para vocês. Se der uma boa olhada ali no Cruzeiro, a gente consegue afastar mais jogadores. Como o Paulo Vito, que eu não sei para que ele veio. Eu não sei. Um dos investimentos fraquíssimos do Cruzeiro é o Wesley. O dinheiro mal gasto do Cruzeiro é o Wesley. O Arthur Gomes só estreou pelo Cruzeiro, parou de jogar. Então, além do Gilberto, que foi afastado, o Cruzeiro tem muitos problemas. E isso me preocupa demais. Porque a casa do Cruzeiro tem caído. A cada dia que se passa, tem caído um tijolo por dia. E isso aí preocupa demais o torcedor. Vamos aguardar e esperar. Porque o Cruzeiro também deve se pronunciar do motivo do afastamento do atacante Gilberto. Agora, família, encerra por aqui o nosso conteúdo. Espero de coração que tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei. E também já se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço. Fica com Deus. E até a próxima. Fui!